Fala galera, mais um campeão da Free Week e hoje o suporte, e hoje não, agora né, porque são 10 vídeos seguidos Eu tô cansado já de falar, e aí, e aí, e aí, e aí, mas enfim Sorakinha é suporte da vez, Sorakinha que é um suporte mago, é a curandeira, a ambulância do time Cura muito, não causa dano quase, causa muito pouco dano, mas cura demais Talentos e Runas Então vamos aí pra build, vamos pros talentos da Soraka Eu uso aí o talento de suporte mago, trazendo aí um pouco mais de gold, né, pra poder levar uma ward a mais no começo do jogo, certo? Então esse seria aí que ficaria os talentos que eu uso pra todos os meus suportes magos Todos, eu uso esse talento pra todos os suportes magos, ok? Morgana, Nami, Jana, eu sempre uso esses talentos E as runas, pra Soraka eu uso ela aí com um pouco, eu uso a minha página de runa de mago mesmo Pra poder causar um pouco mais de dano, e quanto mais AP você tem, mais você cura Então eu gosto muito dessa página de runa aí, no caso da Sorakinha Habilidades Certo, vamos aí para as habilidades da Soraka Salvação Soraka recebe 70% de velocidade de movimento adicional ao correr em direção a aliados com menos de 40% de vida Aliados precisam estar dentro de 2.500 unidades de distância de Soraka Q, chamado estelar, invoca uma estrela no local alvo Inimigos que estiverem no raio de explosão recebem dano mágico Inimigos que estiverem no centro recebem 150% do dano e sofrem nitidão de 30% por 2 segundos O W, infusão astral 10% da vida máxima mais 20% de mana Então a Soraka tira a vida dela pra dar para o seu companheiro, para o seu adquero Ela se doa para o adquero, basicamente é isso Passiva Cada campeão inimigo atingido por chamado estelar Cura Soraka em 25, de 25 a 50, mais uma porcentagem do AP Aumentando com base na vida removida de Soraka O ativo restaura 120, mais uma porcentagem do seu AP De vida do aliado alvo Não pode ser conjurado se Soraka tiver menos de 5% de vida Então ele tem uma passiva em cima do Q Essa é a passiva do W Que quando você joga o Q, você se cura Certo? O E Equinócio Cria uma área no local alto por um segundo e meio Causando dano mágico a campeões inimigos dentro o raio da conjuração Campeões inimigos que permanecem na área são silenciados até saírem Saírem sim área Quando a área desaparece, todos os campeões inimigos que permanecerem no local São enraizados por um segundo e recebem dano mágico adicional É bem complicado usar essa skill pra você prender Mas pra dar silence é fantástico, certo? E a ultimate, que é o desejo Invoca poderes divinos para restaurar 150 mais 9, que é baseado no AP Divida a todos os campeões aliados E antes, removendo todas as instâncias de feridas dolorosas Ou seja, ela tira as feridas dolorosas Que é o que corta a cura pela metade Então ela retira Poder de desejo aumentado em 50% para cada campeão com menos de 40% de vida Ou seja, quanto mais amigo seu tiver com menos de 40% de vida Mais forte será o desejo da Soraka De curar seus amiguinhos Build itens Então vamos aí para a build Começo com moeda antiga Sim, eu gosto de começar com moeda antiga É... Comprar aqui Moeda antiga, duas poções de vida É... duas poções de vida? Não Desfazer Uma poção de vida Uma de mana E uma ward E o trinket Esse é o meu começo Seria o meu começo com a Soraka Por quê? Porque você tem como se curar Atingindo os outros inimigos É... Ela não gasta tanta mana O custo de mana das habilidades dela não é alto Então você consegue se sustentar ali na lane É... curando seu aliado E se curando os inimigos Aquela coisa toda Primeiramente eu iria fazer aí a Pedra da Visão Sempre Suportes Voltaram para a base Pelo amor de Deus Compra em Pedra da Visão Ela dá vida E para Soraka é muito importante ter vida E é muito importante ter o ar Para todos os suportes Não me vão fazer outro item A não ser Pedra da Visão Até cá Mas eu não tenho dinheiro para Pedra da Visão Que custa 800 Então compra o item aqui Que é o Cristal de Rubi E leva mais um ao ar Pelo amor de Deus Gente Aprendam isso Não me dá aflição Ver um suporte sem Pedra da Visão Tá? É prejudicial para o time Você não vai ganhar nada não fazer Tá? Voltando para Soraka Pedra da Visão Atualiza aí Para o nível máximo Que seria A talismã da sessão Ok? Botinha de redução de cooldown Muito bom para Soraka Faz muito bem Certo? E aí vamos começar A buildar os itens Aí Mais utilitários Ou o que você quer fazer Tem Já vi gente fazendo rabadom Para ela Eu já vi Tá? Que é itens de escalamento De habilidades Já vi gente fazendo rabadom Já vi gente fazendo Turil do Ardente Grau Profano Nunca vi Não que eu me lembre O que eu faria Para Soraka Opinião do Tecata Ok? Se tiver foda o jogo Se tiver tenso o jogo Eu puxaria aí Um coração congelado Tá? Ou um cadinho de Micael Dependendo do que tiver Mais forte no outro time Você poder ter mais uma opção De cura Tanto para você Quanto para os seus aliados E retirar aí Tordoamento Mobilizações E tudo mais Um item muito importante Que eles não colocaram aqui Que é o semblante espiritual Passivo único Semblante Aumenta toda a cura recebida Em 20% Você vai se curar mais Na hora que você jogar nos inimigos Muito importante Semblante espiritual Eu gosto Outro item importantíssimo Que não tá aqui Sabe Deus Por causa de que? A armadura de Wormog A Soraca Precisa gastar sua própria vida Pra curar do parceiro Quanto mais vida você fizer Melhor Então eu buildaria O que? Para a Soraquinha Moeda antiga Pedra da visão Bota Faria Semblante espiritual Certo Wormog Eu faria isso Ok E aí você tem um último item Que você pode ali Balancear entre quem tá mais forte Um Cajinho de Mikael Ou um Medaderno Solari Ou provavelmente você vai precisar De um item de AD mesmo Você poderia puxar até Alguma coisa que dê Que dê vida Como Randuins Eu não lembro se tem mais algum item aqui Que dê vida E armadura Deixa eu lembrar aqui Opa Vida E armadura Aí Não faria uma capa de fogo solar Porque você não vai estar no meio da porradaria Então seria aí o presságio de Randuins mesmo Ou a Meurradora É, toma boa O que impede que as torres inimigas Já vi pouquíssima gente Já vi algumas poucas vezes Esse item sendo usado Mas serve também aí pra Soraca Tá ok Essa Soraquinha A ambulância Do time Certo É pra isso que tem Soraca E se você estiver enfrentando uma Soraca Mate primeiro a Soraca Pra depois matar o resto do time Não adianta ficar querendo bater Nos Nos carries Com uma Soraca viva Certinho Vamos para o próximo campeão Fui Fui Música 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 Música